e sejam muito bem-vindos ao canal da Wondershare Filmora eu sou o Daniel e hoje nós vamos fazer um vídeo ensinando você a censurar uma placa de carro a fazer aquele efeito borrado e com movimento no caso nós vamos rastrear o movimento da placa e vamos esconder ela durante o vídeo está curtindo o conteúdo de Filmora 10 aqui do canal então não deixe de apoiar deixe um gostei no vídeo compartilhe se inscreva no canal e comente seu comentário importante pode deixar aqui suas dúvidas sugestões e vamos ao vídeo e para fazer esse efeito a única coisa que você vai precisar é realmente o seu vídeo pois todos os outros recursos vão estar disponíveis no filmora 10 nós vamos utilizar tráquer de movimento e vamos utilizar um efeito chamado mosaico e é ele quem vai esconder a placa do carro eu vou fazer para vocês dois exemplos e eu aconselho que vocês vejam os dois porque são diferentes são técnicas diferentes para o mesmo resultado e nas mídias do projeto eu vou pegar o meu vídeo e arrastar para a linha do tempo e depois você vai escolher um corte do seu vídeo e depois de escolher o corte do seu vídeo clique em cima do clipe e depois clique no botão de motion tracking e ele já vai vir ativado e no início do clipe escolheu o ponto onde vai ser rastreado nesse caso aqui como a placa está sendo mostrada na cena inteira nós vamos rastrear justamente essa placa e para rastrear basta clicar aqui em iniciar rastreio e agora que o tráquer finalizou clique em ok venha em efeitos depois você vai descer lá para o final e vai procurar o efeito utilitário mosaico clique arraste e solte por cima do vídeo aumente para que ele caiba em todo o vídeo e agora clique no clipe novamente clique em rastreio o rastreio não vai ter aqui mas a opção de você rastear e vai estar escrito nenhum aqui nessa opção você vai clicar nela e escolher aqui mosaico e agora o mosaico ele já está seguindo o movimento do ônibus no caso nós rastreamos a placa eu vou colocar aqui no final vou clicar em cima do mosaico e vou diminuir e depois de posicionado você pode ver se o desfoque está satisfatório o desfoque ele não deve ser agressivo demais ao ponto dele ele simplesmente aparecer no vídeo como se fosse uma parte do vídeo tente deixar ele apenas desfocando a placa de uma forma que você não consiga ler a informação e agora veja se ele está em todo o vídeo na posição correta às vezes é necessário fazer um ajuste ou outro mas nesse caso aqui ficou perfeito vamos agora só visualizar como é que ficou o vídeo E aí e como o desfoque não foi muito agressivo eu usei apenas oito você provavelmente se não tivesse olhando para a placa não ia perceber que ela estava borrada e agora vou mostrar para vocês um segundo caso onde a placa ela não está no vídeo inteiro ela simplesmente aparece em um ponto depois some em outro e para isso nós vamos precisar de um outro truquezinho para poder rastrear e eu vou rastrear essa van aqui até o ponto que ela sai a placa eu vou fazer novamente um corte aqui no vídeo a partir da hora que a placa saiu eu vou cortar eu vou descartar essa parte do vídeo mas eu poderia utilizá-la se fosse uma composição já que a placa já saiu da cena só que para esse truque funcionar em vez de fazer o corte exatamente onde a placa está visível que vai fazer um pouco antes e vai procurar um elemento que esteja junto com a placa e que faça o mesmo movimento por exemplo essa palavra copel ela aparece antes da placa então eu posso começar a rastrear daqui e ela está presente enquanto a placa também está presente e ela saiu e só agora o final da palavra copel saiu também então será por esta palavra que nós vamos truquear eu tô descartando partes do vídeo mas é só para eu truquear apenas o ponto onde eu quero quando você for fazer sua composição você não descarta as outras partes você usa mas como não tem a placa não interessa para gente aqui no tutorial vamos agora dar dois cliques vir em motion tracking ativar e clicar em iniciar rastreio depois que posicionar isso aqui na palavra opel e agora é só clicar em iniciar rastreio ele já fez o traca agora vamos aqui em efeito novamente vamos aqui em utilitário e vamos utilizar mosaico dimensiono para caber apenas na cena que eu quero novamente venho no clipe posso dar dois cliques e agora seleciono mosaico novamente e o mosaico já está seguindo o movimento e agora eu pego em qualquer ponto seleciono mosaico coloco em cima da placa e dimensiono vou ajustar aqui também o desfoque para um pouco menos e vamos ver como é que ficou o movimento e aqui ele já saiu então eu vou ter que trabalhar com esse mosaico um pouco maior eu vou fazendo o movimento e ajustando no início também ele saiu é só você ajustando para que ele fique do tamanho exato para cobrir a placa e aqui as letras estão embaralhadas então não dá para pessoa saber qual é a placa e o mosaico ele não tá interferindo tanto assim na composição do vídeo e vocês percebam que vocês quase não vão notar o mosaico na placa E caso vocês queiram fazer o motion tracking em vários elementos da cena por exemplo várias placas de carro eu vou deixar a indicação de dois vídeos um é como fazer o motion tracking no Fimura 10 e o outro é como aplicar o motion tracking a múltiplos objetos no Fimura 10 vou deixar esses links na descrição e nos cards e aí gostou do vídeo se gostou deixa aquele apoio deixando um gostei no vídeo compartilhando e comentando esse vídeo Além disso se inscreva no canal ative o sino para receber as notificações qualquer dúvida pode postar nos comentários e até o próximo vídeo